Já estamos de volta e eu falei pra você que ia ter bolo de fubá mineiro. Bom, né, gente? Pensa, chega a fimzinho de tarde, às vezes, então você já se prepara, separa os ingredientes hoje, que dá tempo, você ainda vai fazer almoço e tudo mais, de repente dá aquela passeadinha no mercado e já compra as coisas pra você fazer o bolo de fubá, se é que você não tem, porque com certeza é coisa fácil de fazer. Quem vai fazer? Ela disse que ela é quituteira. O que é quituteira? A Silvia Vivaldi é a nossa quituteira de hoje, é isso, Silvia? O que é quituteira? Obrigada, querida, bom dia. O que faz uma quituteira? Quituteira, quituteira faz quitutes, que são delícias, especificamente mineira, porque eu sou mineira. É isso que eu ia perguntar, só podia ser. Você é mineira de onde? Eu sou mineira de BH, porém foi criada em Patos de Minas, que é uma cidade do Triângulo Mineiro. Não dá beijo pra Patos de Minas, eu conheço, já fechou lá na cidade. A Terra do Milho, é, a Terra do Milho. Verdade, tem a Festa do Milho lá perto, não é? Tem a Festa do Milho agora, tá? Inclusive quase, acho que final do mês e início de junho. É, semana passada tive uma minerada lá em Brasília, todo mundo ali da região e falando mesmo da Festa do Milho. Sim. Né, região boa e mineira coisa de louco. Eles chegam aqui no programa e chegam cheio das coisinhas pra fazer os quitutes mesmo. E pra fazer o quitutes, é complicado pra fazer esse bolo de fubá aí? É bem simples, é um bolo de fubá, uma receita básica, que todo mundo tem os ingredientes. Da avó, da mãe, de quem é? Da avó, da mãe, cresci, né? Essa já é da Bisa, né? Essa já é da Bisa, cresci com forno na lenha em casa, até minha adolescência era de varrer o forno com ramo, entendeu? Então, tá no sangue, é como... Então, hoje você vai fazer um bolinho, não é nem da avó, é da Bisa já, né? O que a gente precisa? Vamos lá. O que a gente faz primeiro? Primeiro, nós vamos pegar a manteiga. Quanto de manteiga? Quanto de manteiga? São duas colheres de sopa de manteiga. Tá. Tá. Duas colheres de sopa de manteiga. O açúcar. São três xícaras de açúcar. Ah, duas colheres de sopa de manteiga, três xícaras de açúcar. E agora nós vamos bater. Bate a manteiga com açúcar. Creme, é. Primeiramente vamos fazer um creme para depois a gente continuar a receita. Então vamos lá. Bom, agora nós vamos acrescentar... No caso, é manteiga mesmo, né? Manteiga. Ou eu posso usar margarina se quiser? Também pode, mas é que a manteiga dá aquele gostinho. Gente, é bom de mineiro, mineiro usa manteiga. Então, se você pode usar a manteiga, melhor. É melhor. Três ovos inteiros você põe, né? Sim. São três ovos inteiros para a receita. Porém, agora eu vou usar somente as três gemas. Tá. Porque depois a gente vai bater a clara em neve. Tá. 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 Agora vamos colocar... Quanto de leite? Quatro xícaras de leite. Quatro xícaras, porém aqui agora eu vou usar só três, porque você vai reservar uma xícara para no final a gente acrescentar o pó royal. Então agora eu vou usar somente três xícaras. Vamos lá. Aí aos poucos você vai acrescentar... E aos poucos eu vou acrescentando o fubá. O fubá. Que são duas xícaras. Então você pôs o leite, vai pôndo o fubá aos pouquinhos e vai batendo. Sim, vou colocando os poucos para bater, né? Então deixa eu colocar um pouco, bato. E depois coloca mais. É. Vou colocar mais um pouco. Agora dá para colocar tudo, para não ficar muito empelotado. Agora, Sua, nós vamos acrescentar que tem também uma colher de farinha de trigo. Ah, você põe a farinha um pouquinho de... É um pouquinho que dá um toquinho de farinha de trigo, tá? Tá. É uma colher e meia só de farinha de trigo, tá, gente? É uma colher e meia de farinha de trigo. E aqui você tem o que? Agora a gente vai dar um intervalo. Não, agora a gente tem que bater a clara em neve. Ah, então deixa a massa aqui. Ah, tem segredinho. Fementa depois. Tem, tem. Bom, agora a gente vai bater a clara em neve. Sim. Tá. Tá. Bom, aqui na verdade você já bateu, então, o fubá, a manteiga, os ovos, um pouquinho de farinha. Sim, o açúcar. Açúcar. Aí você tem um segredinho que eu estou vendo aqui. Qual que é o teu segredinho? Agora, para o final, a gente acrescenta o queijo, que é uma xícara de queijo. Queijo ralado? Queijo ralado parmesão de preferência. E qual que é o truque aí do queijo nesse bolo? Não, é o que vai dar o gostinho mineiro no bolo. Mas mineiro não pode ver queijo mais. Eu estou vendo que faltou. Você tem o que? Fermento? Eu reservei uma colher de fermento e reservei uma xícara para poder a gente diluir esse fermento. Você dilui aqui, é isso? É, eu diluo agora no leite. Porque, e um detalhe, todos os ingredientes farináceos, eu costumo também peneirar antes, que não fica empelotado, então fica aquele emboladinho, né? Segredinho de dona de casa, né? Assim como o fermento também, a gente dilui um pouquinho no leite. Você sabe que eu também gosto, quando eu uso o amido de milho, é legal porque aí você depois não corre o risco dele empelotar na massa. Sim, fica um pedacinho, dá um sabor, né? E olha, ele já faz até uma espuminha, né? Então você já acrescenta o fermento. Olha, essa dica do fermento eu não sabia, sabia? Sim, o fermento é fantástico. Dissolvendo o leite. Você sempre reserva algum líquido. Se não tem leite na receita, se tiver água, você também coloca. Tá, e aqui você bate isso primeiro ou você já adiciona a clara? A clara em neve, você... Não precisa nem bater aqui. Tá, só mistura um pouquinho agora. Ah, você mistura na mão. A gente vai colocar com a mão. A clara em neve você bate... Eu vou colocar na mão. Você tem um segredinho da sua clara, qual que é o segredo? O segredo da clara, Sula, é que você coloca duas gotinhas de água e um trisco. Digamos que uma pitada é muito, mas um pouquinho só de sal. Um respinguinho. Eu punha só água, mas pra que você põe sal? O sal que vai dar mais cremosidade, vai dar mais fofura, vai dar mais... Eu sabia do tal do trisco de água, mas o de sal eu não colocava, não. Sim, você coloca uma pitadinha bem pequena de sal. Agora que a gente mexe, mistura com bastante delicadeza. Delicadeza que é pra não tirar o tal... O que todo mundo fala? Deixar aerado, não tirar o ar. É, pra não tirar o ar das claras que nós acabamos de fazer. E você pode perceber, Sula, que a massa, ela fica bem líquida, porque é um bolo que ele é bem líquido. As pessoas podem falar, ah, isso aqui não vai ficar. Não, vai ficar. Você sabe que eu tava observando isso, e eu falei, mas esse bolo dela tá aguado, gente. Não, mas o bolo de fubá... Ele é assim, eu não dou conta de fazer. Você sabe, engraçado, tem coisas que a gente... Eu gosto de cozinhar, dou receita, mas tem coisa que a gente não dá conta de fazer. E as pessoas acham engraçado, porque são essas coisas básicas. Sim, sim. Que às vezes a pessoa fala assim, mas você vai dar uma receita de bolo de fubá, gente? Eu, por exemplo, nunca fiz um bolo de fubá. Nunca fiz feijão. Ah, feijão, não dou conta, não sei fazer feijão. Então, assim, é legal a gente tá passando essas receitinhas. Primeiro que bolo de fubá, eu já vi que cada um que faz tem um segredo diferente. É uma loucura fazer bolo de fubá, gente. O dela, eu tô achando que ele tá líquido. Então eu vou ter que contar pra vocês depois. E você vai fazer duas formas com essa receita? Vou, por quê? Porque assa mais rápido, como ele é cremoso, ele não vai ficar muito grande. Porém, ele é mais prático pra você assar, não corre o risco de queimar, porque como é um bolo líquido, ele assa melhor. Eu tô achando, assim, curioso mesmo, porque sempre que a gente vê massa de bolo, a gente vê uma massa mais grossinha. Aquela que a gente... Essa não serve pra mim, gente, porque eu gosto de raspar aquela coisa da massa. Essa ela põe tudo na xigela. Sim, mas você pode também colocar numa forma só e fazer um bolão. Mas, na verdade, quem for fazer em casa não é pra se assustar porque ficou mais líquido. Sim, sim. É normal, faz parte da receita. E o detalhe também de ter dois bolos menores é que você termina de comer um bolo e tem sempre um segundo ainda pra começar. E é gostoso abrir um bolinho do zero, não é não? É verdade. Fala sério. E assim, esse aqui você faz. Se acabou na primeira visita, tudo bem, senão já aguarda pra segunda. Sim, sim. Não é? Agora eu vou tirar a prova dos nove com esse bolo, com essa receita desse bolo de fubá. Quanto tempo de forno? São 30, 40 minutos. Vai depender do forno. Forno pré-aquecido, 180 graus. 180, 160 vai depender do forno. Do seu forno. Porque um forno elétrico como o seu, provavelmente 160 é o bastante. E quanto tempo? Mais ou menos. Mais ou menos de 30 a 40 minutos, o que vai depender também do seu forno. Gente, eu vou dizer uma coisa. O bolinho dela, mesmo tá no líquido, que eu não tinha colocado essa fé toda, tá dourado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto